Gente, vamos falando sobre trânsito agora, porque com uma frota de quase 95 mil veículos, o número de acidentes de trânsito em Três Lagoas neste ano se mantém estável se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, o número de acidentes de trânsito em Três Lagoas se manteve estável neste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Como todos os anos houve um aumento na frota de veículos, na quantidade de veículos circulando, em comparação ao ano passado, este ano a gente teve muito mais movimento na cidade por conta da pandemia, que após a vacina a gente percebe que já está quase tudo voltando à normalidade, mas mesmo assim a gente vê que os números de vítimas fatais diminuíram, que é um número que a gente leva muito em consideração. O ano não terminou ainda, então se Deus quiser não vão ter mais nenhuma vítima fatal este ano, que a gente torce, mas houve uma diminuição desse número. Em relação aos acidentes, de forma geral, continua mantevendo do ano passado, que é uma coisa interessante, porque se teve mais movimento e a mesma quantidade, quer dizer, os acidentes diminuíram de uma forma geral relativamente. Então, eu vejo que foi positivo o trânsito este ano. Três Lagos tem uma frota de aproximadamente 95 mil veículos e é a terceira maior frota de Mato Grosso do Sul. Ana, a gente está beirando os 95 mil veículos, para uma população que beira os 130 mil, é muito alta, é a terceira frota do estado, assim, muito distante do quarto lugar. O quarto lugar seria Corumbá com 40 mil, 41 mil, nós estamos com 95 mil. É muita diferença. E além do que, a gente sabe que Tralagos, por ser uma cidade de entrada para o estado, a gente tem um fluxo muito grande de veículos dos outros estados, de outros municípios também. Então, a gente tem um fluxo bem intenso na nossa cidade. Em relação à sinalização viária, o diretor disse que devido ao número de obras de pavimentação e recapiamento de ruas, muitas vias precisaram receber sinalização. Muitas pavimentações, muitos recapiamentos, isso demandou muito esforço do trânsito. Algumas nós estamos executando, prefeitura, tá, sinalização, exemplo, aquele bairro Interlagos inteiro, é a própria equipe da prefeitura que está fazendo a sinalização, que como nós temos as condições técnicas, tinta, máquina e gente para fazer, optou por a própria prefeitura executar, porque de uma forma economizou o dinheiro para poder fazer uma extensão maior de recapiamento que a prefeitura executando. Aqui no bairro que nós estamos aqui, que é o Colinos, aqui tudo vai ser o departamento de trânsito que vai executar essa sinalização horizontal também, não está no contrato da empresa. Alguns outros já constavam no contrato da empresa, tipo o Jardim Morumbi, aquela região toda que foi uma pavimentação nova, foi toda, a sinalização foi por conta da empresa que foi contratada. Então houve muita sinalização na cidade esse ano. E ano que vem nós vamos ter mais ainda, porque vai ter muitas obras na cidade, obras grandes que o prefeito já anunciou, custódio Andrés, alguns outros bairros serão recapiados, a região aqui do Quinta da Lagoa, o Parque São Carlos que vai ser recapi também, então será muita sinalização para o ano que vem. O diretor adiantou que para 2022 tem a previsão de instalação de mais semáforos em Três Lagoas. Ana, questão do semáforo, nós vamos, acredito que entrar com uma licitação agora, no começo do ano, vai implantar mais alguns, tá? Já prevendo algumas readequações aí que vamos ter. Exemplo é essa do cruzamento da Rosário Congro, com a Filinto Miller, custódio Andrés e Clodoaldo Garcia, que é o entroncamento ali, que vai exigir um semáforo ali, esse outro que o prefeito já anunciou, da Rosário Congro, Carranufo, Marcos Leal, então nós teremos novos cruzamentos com semáforo sim. Radar? Olha, esse não está assim, a prefeitura não colocaria, só se a gente tiver um convênio com o Detran, com recurso próprio a gente não iria para cima dos radares, essa fiscalização eletrônica. Dentro da cidade não está funcionando mais esses radares? Não, aqueles que eram convênios com o Detran foram retirados, e até hoje não voltou a funcionar. Os que funcionam são os que tem na Ranufo Marcos Leal, que é operado pelo DENIT. Obrigado. Obrigado.